A vida vai te convidar algumas vezes para você ser feliz, mas é preciso que você tenha ouvidos para escutar a vida gritando, te chamando para a felicidade. Muitas vezes a gente acha até lá dentro, inconsciente, que nós não somos merecedores de sermos felizes, de sermos alegres, de termos uma vida plena. Isso é inconsciente, gente. Isso foi programado na gente de uma forma ruim. Então é tempo da gente quebrar essa programação e ficar muito ligado nos sinais. Quando a vida te oferecer uma oportunidade de você rir, de você ser feliz, de você se divertir, aproveite. Não pense duas vezes. A gente está num momento que a gente precisa trabalhar na frequência da alegria. É a frequência da alegria que puxa a gente para cima, que faz com que a gente trabalhe com o chakra cardíaco para cima. Então não perca nenhuma oportunidade de você estar bem. Confia. Começa a ouvir a sua intuição. Ouvir também o que a sua essência está pedindo para você. Olha para dentro de você e comece a se observar. Faça aquilo que te dá realmente prazer, que te faça feliz. Lógico, sem prejudicar ninguém, né? Mas não abra mão de você por mais nada nessa vida. O tempo está ficando curtinho.